O senhor dedica uma página do seu plano de governo aos animais. Aí o senhor diz assim, abre aspas, se faz cada vez mais necessário um enfoque exclusivo do poder público na conscientização, prevenção contra os maus-tratos e defesa dos animais. Inclusive o senhor quer criar uma secretaria que vai se chamar Verde, Meio Ambiente e Bem-Estar Animal. No entanto, o senhor não dedica uma frase à conscientização contra maus-tratos à mulher, negro e população LGBT. Eles não estão no seu plano de governo, só os animais, ou também vai haver uma preocupação com isso? Nossa, Juliano, mas aí é uma relativização bem rasa, não é porque eu falei... Não é rasa, o senhor é um dos únicos cinco candidatos que não cita, por exemplo, a palavra negro, está em todos os outros planos de governo. Ou um projeto qualquer, estou dando a chance do senhor falar. Sim, quando a gente faz um projeto, por exemplo, de regularização fundiária, eu dou o título de propriedade para a dona Maria ou para o senhor José, não estou sabendo se ele é preto, branco ou pármico. Mas também não está combatendo a violência contra a mulher. Claro que eu estou. Quando você estimula, por exemplo, a geração de emprego em São Paulo e você dá independência financeira para essa mulher, você, independente de classificar ela num grupo de interesse, seja ela homossexual, seja ela bissexual, seja ela uma transexual, você está ajudando essa mulher a ter uma independência financeira. Mais do que isso, quando você segrega as pessoas, você necessariamente incorre em dois erros objetivos. Número um, como é que você vai fazer para separar um do outro? Então, por exemplo, como é que você vai impedir de um loiro de olhos azuis não se declarar negro para qualquer efeito de lei? E aí você vai encorrer, então, no segundo erro. Bom, nós vamos criar um tribunal racista, nós vamos criar um tribunal que vai medir tom de pele, que vai, sei lá, medir o tamanho do beijo e do nariz para classificar a pessoa num conceito que nem existe, que são determinadas raças humanas. Então, eu não segrego as pessoas no meu plano de governo e a gente até faz uma brincadeira quando a gente vai falar disso, né? Por exemplo, o meu plano de governo e de nenhum outro candidato cita a palavra anão. Isso não significa que as pessoas se importam menos com anões. Simplesmente, a gente não acredita que uma administração deva segregar as pessoas. Não, a sociedade segrega, candidato. A sociedade segrega, a gente sabe pelos números que essas pessoas são vítimas de violência, de assassinato, esse tipo de coisa. O poder público reduz essa segregação, reduz as injustiças que a sociedade impõe. Não é também papel do senhor segregar. O senhor faria o contrário. Assim como o senhor se dedica aqui, por exemplo, à questão de conscientização, mas não há, então, um projeto específico para essas áreas. Não, não há. De jeito nenhum. Justamente como o senhor disse, se a sociedade segrega essas pessoas e trata de forma diferente, o poder público, ao legitimar essa segregação, criando tribunais racistas ou dizendo para as pessoas que elas devam se classificar como isso ou aquilo, você aumenta muito mais essa segregação. Eu não acredito nisso. Eu acredito justamente que você fazer projetos objetivos para que todas as pessoas possam se beneficiar, você está, de fato, objetivamente, fazendo com que as pessoas tenham as mesmas oportunidades. Como eu falei, quando a gente faz um plano diretor que dá acesso a moradias mais acessíveis às regiões centrais, eu não vou criar uma cota para que as pessoas se classifiquem em um aspecto ou outro de jeito nenhum. Isso, para mim, isso sim, é verdadeiramente a institucionalização do preconceito. Vote Arthur, vote 51.